E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Bora lá ler mais um capítulo do mangá porque começou a nossa maratona do Castelo Infinito. Lembrando que eu tô lendo o mangá com o Leozinho do canal Tá Ligado, beleza? Tá sendo uma experiência muito da hora, então eu espero que vocês curtam. Deixa o like aí pra eu saber o que vocês estão achando. E também considere virar um membro do canal porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os reacts dos capítulos do mangá. Além de mais de 400 vídeos exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro ou é no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais e agora, bora pro react. Capítulo 180. Recuperação. Adeus. Ó, os dois que morreram. É só isso aí, uma capa zona foda. Tá, vamos tampar aqui. Abaixou o verde e a tampa. Ó, foi pro Tanji e pro Tomioka, mano. Os dois estão mortos. Quanto aos que eles deixaram pra trás... Tá, beleza. Vai avisar que os dois morreram? Será agora? Aham. Ai, contou, mano. Que é importante pro Tempo. Putz. Aí é triste demais. Cê é louco. Todos estão morrendo. Nossa, mano. Esse controle. Nossa, é muito triste, mano. Muito triste. Tá morrendo de lá e de cá. Isso é da hora. É. O cara tem coragem de matar mesmo. Ó, vou falar o bagulho, mano. Que merda você tá fazendo o que os outros animes fazem na guerra final. Nos arcos de guerra final. Matar. É o último momento. Vai acabar a história. Não precisa deixar vivo. Então, mata, mata. Aí na luta, morre um personagem. Aí tá lá, todos os animes. Morre um, não sei o quê. Sempre é assim, né? Morre um, aí morre um. Pô, essa ideia é legal. Se não voltar o pessoal magicamente depois, vai ser legal. Continua em frente a toda velocidade. Lute até o fim. Todos fizeram isso. Então eu também vou fazer. Não vou hesitar. Mesmo que eu ainda possa ser imperfeito. Eu era alguém que não pode ser um sucessor. Graças à carta do Senjuru Kan, eu soube que a dança do Deus do Fogo deveria ter três estilos. Três estilos. Mas eu só conheço doze. Tem um que ele não sabe, então. Ixi, tem um mais foda. Mesmo assim, eu devo derrotar o Muzan para o bem de todos. Eu, nós vamos. Droga, eles não vão conseguir. A Tamayo-san não vai aguentar. A Tamayo vai soltar... Não vai aguentar agora. Ele vai sair agora. Então ele vai sair agora. Ele vai sair agora. O Muzan vai se recuperar. Meu filho do céu, mano. É a hora. O primeiro esquadrão vai chegar logo. O esquadrão 2 está logo atrás. Espere. Não deixe eles chegarem. Não deixe eles chegarem. Diga para pararem. Hã? Não deixe eles chegarem até o Muzan. Ordene que eles esperem até os pilares chegarem. Puta merda. Eles vão de beijo e todos os caçadores. Puta merda, só os caras adoram, mano. Esses caras vão tomar tudo o cara com o cabelo do Koko Shiba aí. É, mano. Encontramos. Lá está o Muzan. Putz, vamos morrer tudo. Vai dar bosta forte, mano. Tem o cabelo do Morata, tá? Ah, não é. O Morata estava com... Não, o Morata estava com o... Estou com o outro lá com os zeniths, né? Fui o Shiro também. A minha espada não alcança. Se acalmem. Alguém consegue pular lá? Primeiro vamos cortar a carne que está se prendendo nas paredes. Esperem, esperem. Nós recebemos a ordem de aguardar. Ah, eles vão ser burros, mano. Nossa, mas é um... Poxa, Muzan está de cabelo branco, mano. Saiu, 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 foda. Que isso? Ele tem que tirar a pena, mano. Mano? Eita, caralho. É tipo um casulo, velho. Eita, caralho. Nossa, que limão foda. É tipo um casulo, liberou a boboletona, mano. Hã? Vai tomar. Vai tomar só uma só, mano. Explodiu o caçador. Mano, o Muzan bufou. Ele bufou em filme aqui agora. O Muzan está bufado. Em vez de nervo, ele ficou mais forte. Meu Deus do céu, acabou, mas ficou mais foda também. É o Muzan. É ele sapo. Cortou. Mano, será que vai ser o melhor visual, então? Que isso? Ele destroçou. Pior que ele parece que está foda. Pior que ele parece que está muito foda. Ele está destroçando todo mundo, mano. Está só passando hoje. O cara deletando. Caraca, velho. Muito pesado, mano. Olha isso. Pior que, mano, que merda. Você sabe ser pesado, tá? Vai mostrando um pedaço caindo mesmo. Esperem os sashiras chegarem. Vocês serão apenas comida que vai ajudar o Muzan a se recuperar. Mas é um bando de burros. Alguém pode me ouvir? Todos, recuem agora. Já, não tem mais ninguém. Não tem como. Já matou todo mundo. Ai, a mão. Cabe a cabeça na mão ali. Estão todos mortos. Aí, o Muzan aqui. O covo é cagado de medo. O covo. O covo. Matou o covo, mano. Matou o covo, mano. Contou a comunicação. Contou a comunicação. Caraca. Quando se vive por mil anos, você perde aquela sensação de comer comida gostosa. Mas eu estou morrendo de fome. Então, tudo que eu como parece delicioso. Ele está amassando todo mundo. Mano, olha isso. Nossa, você teve todo esse trabalho para me trazer comida. Mano, olha o visual dele. Nossa, mano. Ali embaixo, a pele é vida. Eu devia te aplaudir, o Boia Chique. Mano, ele ficou foda. Ficou foda. Caramba, eu achei muito foda esse visual. Ô, Nauzinho. Nossa, mano. Caramba, entra para os visuais mais dahoras. Não, entra assim, certeza, certeza. O cara tem um dente no bíceps, suave ali, ó. Ali, ó. Só um dentinho, só. Ele está muito foda. No máximo, a calça vermelha é meio troll. No máximo, se for colocar um negócio. Ó, se eu olho ele aqui, ele é perfeito. Mas ele está muito da hora. Ele é perfeito, é foda. Não, eu acho da hora porque, tipo assim, teoricamente era para ele ser todo vermelho, assim, igual embaixo. Só que essa sensação de bagulho invadindo o corpo dele, em cima, fica muito foda, tá ligado? Então, por isso que eu falei, eu acho mais foda essa de cima, por conta desse negocinho. Pô, mas embaixo ele é só pelado. Ele está muito foda. Se não tivesse. Estava pingando o sanguezinho aqui, ó. Nossa, mano. Foi seu filho ou filha que se tornou o seu sucessor. Não sei qual dos seus filhos assumiu a liderança, mas ele ou ela é incrível. Já está em choque, já. Talvez eu os transforme em demônios, se eles se curvarem para mim, já que eu perdi a maioria dos meus subordinados. Olha só. Cara, quer que todo mundo virou aninha agora. E a mãozinha comeu. Ele vai estar assim, tipo assim, o Muzan está pensando, mano, eu vou recuperar meus lua, tudo, e vou transformar esse maluco aqui, porra, todo mundo em oní de novo. Já é, cara. Ele está nessa pira aí agora, se paga. É, eu perdi o meu exército aqui. Todo mundo vai vir para o meu lado, mano. Todo mundo. Façam o segundo esquadrão recuar. Não cheguem perto do Muzan. Ele só vai recuperar força e se comer mais espadachins. Cara, olha esse Muzan, ele está muito foda. Olha a caia dele, mano. E então, Tamayo. Mano, eu achei que era a cabeça de um caçador aleatório. Não tinha pensado na Tamayo. Que desgraçado. Parece que a sua droga que transforma demônios em humanos não funcionou no final. Nossa, olha a Tamayo, Inodipase. Hoje é o dia que você vai para o inferno. Milhares de pessoas cuspiram essas palavras para mim, mas elas nunca se tornam realidade. Que triste. Você é louco. Devolva meu marido e meus filhos. Ela vai morrer triste, mano. Ela vai morrer triste. Porque para ela, ela não sabe que tem esperança ali. Beleza, ela está. Você vai morrer hoje. Só que, mano, ela não viu, né? Ela vai morrer com o cara surgindo com mais força ainda. Muito bem. Então morra. E vá ver a família que você matou. Nossa, explodiu, mano. Ele é muito cuzão, mano. Ele é esse maluco, velho. Caraca. Ele ainda dá parra para no final. Tipo, ele fala, você matou, eu não matei. Ele está, tipo, você matou. Morra com isso na sua mente. Aham. Caramba. Não, ele é muito desgraçado, muito. Ele é muito desgraçado. Olha quem chegou. Ah, não, não chegou não. Ele está sentindo. Eu acho. É, ó. Ei, o que foi, Uxiu? Você está bem? Se machucou? Ei, olha a raiva dele. Já sabe já, mano. Nossa, ele ficou muito puto. Nossa, mano. Ele está rosnando. Fufufufu. É, mano. Calma aí. Ele que matou? Não, foi o Muzan. Eita, caralho. Nossa, não achei que fosse isso. Não, foi o Muzan. Achei que foi ele por um segundo. Ele passou um pouco nos caras todos. Cara, com o Muzan matando todo mundo. E o Shiro vai junto. Mano, quem que o Muzan vai matar? Porque ele tem que matar mais alguém, né? O Kuchibu levou dois. O Muzan vai levar quem agora? Não tem como. Vai morrer mais gente. Por favor, recuem, recuem. O Dio ainda não chegou lá. Ele está na outra direção. Ah, as crianças estão morrendo uma após a outra. O Muzan vai se recuperar e a vida da Tamayo-san será desperdiçada. Nossa. Já chega. Vocês são todos inúteis. Mano, eu estou olhando essas falas cabais fodas dele, tá ligado? Então, mano, cabais muito fodas dele. Caralho, mano. Hoje à noite eu vou acabar com os caçadores de demônios. Ele chegou, tipo... Ele falou assim... Ele falou assim... Tu tá maluco que o Kuchibu vai ser o cara com o visual mais foda e eu não, cara? Ele só fica pro lado do nada. Eu que sou o boss, cara. Ele tá maluco. Vou matar todos agora. Muzan despertou. A noite do massacre sangrento começou. Caraca, velho. Pô, esse gancho foi absurdo.